E aí, alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, e no seu amor. Oh, alma cansada, espera em Deus, e no seu amor. Oh, vem, alma cansada, espera em Deus, e no seu amor. Oh, vem, alma cansada, o seu lamento não resolverá, a hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. O seu lamento te traz em tormentos, te faz em chorar, Deus te chama agora, oh, vem, sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus, e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor.